O maior torneio de pesca esportiva do Tocantins, péssimo segundo torneio de pesca esportiva do Beco do Pescador, com uma premiação recorde, um barco de cinco metros para o primeiro colocado, e uma grande premiação até o quinto colocado, faça já sua inscrição e participe, será dias onze e doze de abril, no Pesca e Pague Tambaqui, na rodovia do ERE, quilômetro três, inscreva-se já, porque você já sabe, né? Tá nervoso, vai pescar